Hoje é dia de jogo, tem show, dentro e fora de campo Tem Flamengo, tem Flamengo, tem Flamengo Ela perguntou-me, você tem algum esporte predileto? Eu disse é futebol, ela é rubro negra, vermelho e preto No dia do jogo nós estávamos juntos Era jogo no Maraca, tava lotado Sempre é lotado Gol, 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 gol Mais um gol, 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 gol Eu estava comemorando, pulando, tava gritando, pulando Dizendo Mengo, Mengo, Mengo Com a torcida do Flamengo, Flamengo, Flamengo Eu estava comemorando, pulando, tava gritando, pulando Dizendo Mengo, Mengo, Mengo Com a torcida do Flamengo, Flamengo, Flamengo Hoje é dia de jogo, tem show Dentro e fora de campo Tem Flamengo, tem Flamengo, tem Flamengo Ela perguntou-me, você tem algum esporte predileto? Eu disse é futebol Ela é rubo negra, vermelho e preto No dia do jogo nós estávamos juntos Era jogo no Maraca, tava lotado Sempre é lotado Gol, 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 gol Mais um gol, 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 gol Eu estava comemorando, pulando, tava gritando, pulando Dizendo Mengo, Mengo, Mengo Com a torcida do Flamengo, Flamengo, Flamengo Eu estava comemorando, pulando, tava gritando, pulando Dizendo Mengo, Mengo, Flamengo Eu estava comemorando, pulando, tava gritando, pulando Dizendo Mengo, Mengo, Mengo Com a torcida do Flamengo, Flamengo, Flamengo Com a torcida do Flamengo, Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo 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 Tchau, tchau.